Hello, sou o Wagner, lembra? Será que é possível falar com quem já morreu? Essa é a vinheta aí, brother GP. Hello, se inscreve logo no canal, antes de mais nada. Dá logo o seu like, eu sei que você vai gostar do tema. E é um tema muito, como diz lá em Minerês, cabuloso. Gostou da gíria? Minerês. A impossibilidade de falar com os mortos, muito discutida no mundo inteiro, a possibilidade de falar com eles. Algumas estruturas religiosas se ergueram em cima da comunicação com os mortos. Como é que a gente pode ver isso de um ponto de vista um pouquinho mais orgânico? Puxa vida, vamos pensar com calma, né? Só esse universo no qual nós vivemos hoje, ele tem 13 bilhões e 800 milhões de anos. e deve durar 80 trilhões de anos. Oh, meu. Fico até com preguiça de pensar nesse tempo todo. Ainda tem um pessoal ansioso, correndo, sabem lá os deuses pra onde. Bom, normalmente, quando a gente pensa em comunicação com os mortos, a gente sempre atinge uma área limitada dessa possibilidade. Por quê? Por que você vai conversar com os mortos que você conviveu com eles nessa existência? Uma única e mísera existência. Isso cria uma série de dificuldades. A ciência fala que a chance de um ser humano envergar a armadura humana é uma em cada 5 bilhões. Pô, mais difícil que ganhar na loto, brother. Sob esse prisma, de acordo com a idade do universo, olhando sob esse prisma, você já nasceu humano duas vezes e meia. Gostou da parte da meia? Duas vezes e meia. Não temos 15 bilhões de anos ainda. Então, seria uma vez humana a cada 5 bilhões de anos? Bom, seria até legal. E você diria assim, bom, vai haver tempo. Mas você ia falar sempre com pessoas que você viu ou viveu ou conheceu. Isso é muito curioso, porque nos anos 70 para 80, surgiu dentro da área da psicanálise alguns psicanalistas que trabalhavam com a reversão, voltar no passado das pessoas. Estava indo tudo muito bem, até que 3 ou 4 mulheres diferentes, todas famosas nos Estados Unidos, não vou citar o nome, atrizes importantes, todas elas, num certo momento, quando recuavam nas suas várias existências, elas foram Cleópatra. A Shirley MacLaine, a Debbie Reynolds, uma outra loura muito bonitinha, como é o nome dela? Bom, mais de duas ou três Cleópatras, é sempre difícil, porque só teve uma Cleópatra, né? Então, certamente, isso dá um nó na cuca das pessoas, porque todo mundo que recuar for Cleópatra, você já vai ter um sério problema para resolver. O fato da Shirley MacLaine, dessas atrizes americanas, serem a própria Cleópatra, quebrou um pouco do tesão que as pessoas tinham sobre essa coisa de rever as suas existências. Agora, tem algo mais sólido em relação a isso, né? A gente sabe que são múltiplas existências e mais, não existe só esse universo, os universos simplesmente se reproduzem neles mesmos, né? Então, nós sabemos que são multiversos transfinitos. Isso deixa você com bilhões de anos de existência. Com quantas pessoas você poderia se comunicar nessa existência se você tem uma existência de bilhões de anos? Começa a perceber que essa contabilidade não fecha. Outra coisa importante da gente pensar é que dizem muito de falar com os mortos, mas para falar com os mortos você teria que ter uma separação do corpo e do interior do indivíduo. Alguns chamam de corpo e alma, os kardecistas chamarão de corpo e espírito, mas há uma separação. O sujeito morre, o corpo tem um destino e o espírito, a alma, o whatever, tem outro. No budismo, tecnicamente, isso é colocado de maneira bem diferente. O budismo usa uma equação que diz o seguinte, corpo, mente, porém, não um corpo e uma mente. Uau, mano! tu tá dizendo então que não existe divisão ou separação da minha mente do meu corpo? Exatamente. Não há separação entre a mente e o corpo. Igual não há separação entre o homem e o seu meio ambiente. Se você der tialzinho para o espelho, o espelho não pode dar murrinho para você. Se tiver acontecendo isso, procure ajuda imediatamente. Não troque de espelho que não vai adiantar. dois porém não. Dois significa que você é uno em corpo e mente. Como é que o budismo faz essa comprovação? O budismo faz a comprovação através da recitação de Nam-myoho-renge-kyo. Veja, recitação. Eu não falei em meditação. Eu não falei em ficar escrevendo Nam-myoho-renge-kyo. Eu falei em falar, dizer, pronunciar, proclamar Nam-myoho-renge-kyo. Por quê? Porque a voz comprova exatamente isso que eu propus a vocês. A voz é sólida e é invisível ao mesmo tempo. O impossível separar o que é invisível na voz do que é sólido. Isso chama-se rengue, simultaneidade. Então, com base nesses raciocínios, o budismo afirma que não existe comunicação com os mortos. As pessoas que você ama e que já se foram continuam vivas no interior da sua mente. Qualquer outra manifestação a respeito disso é problema da sua mente. Você está entendendo? Você pode dizer que viu o vovô ali depois de ter morrido há vários anos. Será que todo mundo conseguiria ver o vovô que você viu? Então, é tudo individual. A gente quer dizer que, como a vida é ilimitada e infinita, a comunicação entre os mortos seria simplesmente impossível. Comunicar-se com os mortos simplesmente impossível do ponto de vista orgânico, astronômico, do ponto de vista científico e do ponto de vista filosófico. Então, dá uma pensada nisso, manda o seu comentário, coloca aí o que você acha que no Brasil é todo mundo meio que macumbólico, espírito acólico, whatever. Procura pensar sobre isso e manda um comentário para a gente que a gente vai voltar a falar. Tá legal? By the way, a propósito, nós não falamos pela SOCA GACAI, nós não falamos pela BSGI, nós somos quadros, nós somos representantes, membros dessa maravilhosa organização, ok? A gente se vê.